FITOTERAPIA CHINESA FITOTERAPIA CHINESA FITOTERAPIA CHINESA FITOTERAPIA CHINESA FITOTERAPIA CHINESA Você já ouviu falar de fitoterapia chinesa? De medicina ayurvédica? Possivelmente já ouviu falar. Mas já ouviu falar de fitoterapia indígena? Acho que não. Então, desde 1990 eu realizo um projeto de trazer a público a fitoterapia indígena. FITOTERAPIA CHINESA Nós temos aí também a quantidade de espécies vegetais, de plantas que há nessa imensidão de Brasil. Então, imaginem uma pessoa vivendo num país assim e já é natural da comunidade, da família dela, utilizar plantas medicinais e serem estimuladas a não utilizar, a ficar distante de plantas medicinais. Poder você imaginar um país com essa riqueza e capaz de usar o seu ambiente para curar a população? FITOTERAPIA CHINESA 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 Você quer despertar para uma vida plena? Quer ter qualidade de vida e saber como aplicar essa qualidade em sua vida? Que não basta apenas você quer ter, você precisa saber aplicar como. Você quer ter um estado em que quando fica irritado, nervoso, estressado, possa se alinhar, se equilibrar, acalmar, sustentar uma situação que está contra você, que lhe causa pressão e você ter a cabeça boa para transformá-la, para vencer aquele impacto? Eu não estou falando de um conhecimento oriental, não. Estou falando de um conhecimento nativo, é, nativo brasileiro, nativo brasileiro, dessas terras do Brasil, do conhecimento da medicina tradicional indígena. Isso mesmo, que era o caminho do curandeiro. O curandeiro era uma pessoa que aplicava tudo isso, porque o principal objetivo desta pessoa era entender que ele é a extensão da natureza e aplicar essa natureza para a continuidade da vida, seja ela das pessoas, seja ela das pessoas, seja ela dos animais, seja ela da flora, das plantas, da vida do planeta como um todo. Mesmo no seu universo, muitas vezes reduzido do seu ambiente, o entendimento do ecossistema é gigantesco no caminho de um curandeiro. Por quê? Porque ele sabe que a origem e aquilo que ele vai utilizar provém da natureza. Então ele entende a natureza como uma mãe, que cuida, que orienta, que ensina. Mas para isso, este ser, esta pessoa desenvolve habilidades de ver mais atentamente, de entender mais profundamente, de experienciar mais cada etapa que a natureza possa ensinar, para que possa aplicar, não só para ele, mas também para as outras pessoas, para as pessoas que estão pedindo e querem um caminho natural e querem entender isto também. O caminho do curandeiro é, além de um estado de espírito, uma prática de vida, uma prática de dia a dia de vida, que não muda o ser daquilo que ele é, ao contrário, traz o ser para aquilo que ele é. A pessoa coloca e aprende a colocar aquilo que a pessoa é, mas entendendo que a continuidade da vida é essencial. Assim desenvolve e entende técnicas milenares de tratar com os elementos da terra, da natureza, e transforma esses elementos de forma mais adequada para que a pessoa que ele está tratando possa receber esses benefícios. Este é o caminho do curandeiro, é este caminho que eu quero lhe ensinar. E para eu lhe ensinar isto, basta uma decisão sua, uma decisão de você fazer parte deste caminho. Aliás, ainda eu tenho aí vagas para o curso de Medicina Indígena. Você já ouviu falar de Medicina Ayurvédica? Já? Você já ouviu falar de Medicina Tradicional Chinesa? Já? Mas você já ouviu falar de Medicina Indígena? Acho que não, hein? Então, você, eu estou lhe convidando para participar deste curso, que é presencial. Há vagas, pergunta sobre este curso, você vai aprender sobre ervas, vai aprender como se tratar, vai aprender também como tratar uma outra pessoa, porque este é um curso de formação. Eu formo pessoas. Você sabe que eu sou da área da saúde e sou também da área tradicional. E eu reúno estes dois universos para lhe dar o que há de melhor e de bom senso, e de forma clara para você aplicar. Porque tratamentos naturais, ele necessita ser feito com claridade, seriedade, compreensão realmente do que está sendo realizado, tá bom? Para fazer com segurança e para ter eficácia e eficiência necessária.